A Júlia Florista Genela no pé, o ar de relembro, o jeito de andar A Júlia passava, Lisboa, caralhava, peró e cantar No ar, o mar, a boca, a canção, falando de amor Encustada ao peito, com a graça e o jeito do sexto expor Oh, Júlia Florista, de uma linda história O tempo marcou a nossa memória Oh, Júlia Florista, a televisão é cura As noites bairristas, joem e escadistos, a nossa Lisboa Vamos lá, Júlia Florista Girela no pé, o ar de relembro, o jeito de andar A Júlia passava, Lisboa, caralhava, peró e cantar No ar, o mar, a boca, a canção, falando de amor Encustada ao peito, com a graça e o jeito do sexto expor Oh, Júlia Florista, de uma linda história O tempo marcou a nossa memória Oh, Júlia Florista, a turborosa é cura As noites bairristas, joem e escadistos, a nossa Lisboa A Júlia Florista, a poémia padista, diz a tradição E nesta Lisboa, a figura de toda a nossa canção Viva na visão, que é o som de guitarra, o fado que viu Em dia, por hoje, mas o seu sabor está mais a vender Ele no pé, o ar de relembro, cheio de andar Se a Júlia passava, Lisboa, caralhava, peró e cantar No ar, o mar, a boca, a canção, falando de amor Encustada ao peito, com a graça e o jeito do sexto expor Oh, Júlia Florista, do alim da história O tempo marcou a nossa memória Oh, Júlia Florista, a turborosa é cura As noites bairristas, joem e escadistos, a nossa Lisboa Oh, Júlia Florista, a turborosa é cura As noites bairristas, joem e escadistos, a nossa Lisboa Oh, Júlia Florista, a turborosa é cura Do alim da história O tempo marcou a nossa memória Oh, Júlia Florista, a turborosa é cura As noites bairristas, joem e escadistos, a nossa Lisboa As noites bairristas, joem e escadistos, a nossa Lisboa